Pouco mais de um milhão de estudantes de faculdades e universidades poderão ser atendidos pela renegociação de dívidas do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Os contratos desses alunos representam R$ 35 bilhões, de acordo com o Ministério da Educação. O acerto de contas foi autorizado em medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro no último dia de 2021. A doutora em Educação, Catarina de Almeida Santos, pesquisadora da Universidade de Brasília, entende a medida como fundamental diante do quadro social atravessado pelo país. Uma questão importante para olhar para o cidadão. Quando o Estado não investe, quando o Estado não faz isso, quando a gente não está conseguindo, garantindo inclusive emprego, mercado de trabalho para os estudantes que estão concluindo, essa questão inevitavelmente vai estar posta. Nós não estamos falando de pessoas que estão inadimplentes porque não querem pagar. Não tem condições de pagar e aí precisam desse refinanciamento. A MP permite o parcelamento das dívidas em até 12 anos e meio. O desconto será de 92% da dívida para estudantes que estão no Cadastro Único de Programas Sociais, o CAD Único, ou foram beneficiários do auxílio emergencial. Para os demais alunos, haverá desconto de 86,5% sobre a dívida. Laiane Cotrim, diretora de Universidades Privadas da União Nacional dos Estudantes, a UNI, classifica a medida como uma vitória do movimento estudantil arrancada do governo e destaca o papel do programa em um contexto de quase dois anos de pandemia. A gente acredita que o FIES vai ser estratégico junto com o PROUNI exatamente para a gente fazer essa virada de chave nesse número de evasão universitária absurda que aconteceu nesses últimos dois anos no país. E trazer esses estudantes de volta para a universidade, trazer essa perspectiva de que o acesso ao ensino superior é estratégico não só para estudante, mas é estratégico para o país. A medida provisória ainda precisa ser aprovada em definitivo pelo Congresso Nacional em até 120 dias após o fim do recesso legislativo que termina em fevereiro. Agência Rádio Web de São Paulo, Bruno Moreira.